E você, conhece o Repinte Nordestino? Muito legal, galera! O meu amigo Wagner Montesfírio foi até a Feira de São Cristóvão conhecer esse pessoal que canta e toca viola fazendo versos. É, esse é o Rio que o Rio não conhece. É isso aí, Rafa! Boa tarde pra você que tá ligado aqui no SBT Rio. Onde é que eu estou? Falou em São João? Falamos em Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas aqui em São Cristóvão. Tem muita coisa bacana pra mostrar que eu vou pedir pra você. Vem comigo. Pera, pera. Aqui eu tenho que parar. Porque o que eu vou mostrar aqui, na verdade, eu não vou nem mostrar. Eu vim pegar uma encomenda. Tem uma galera que me pediu, inclusive o Márcio, né, Márcio? Que tá gravando aí. É, o Márcio pediu. Vocês vão entender o porquê. Quer ver? Vem cá. Mestre, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Como é que é o nome do senhor? Luiz. Seu Luiz, fizeram uma encomenda grande aqui. Me conta, o que o senhor tem de bom aqui? Aquele negócio que dá força, sabe? Uma senhora garrafada. Garrafada. Essa daí... Para o atasso físico, mental, impotência sexual. Tem um negócio também pra gente que tá meio chateado, né? Que aconteceu, botaram um negócio na cabeça. Como é que é? Espanta corno. Pra ativar a peça mesmo, o cara largar... Ah, pra não correr risco de ser corno, é isso? É. Tem que ir tomar uma garrafada preparada pra gente reforçar aí. Que maravilha. Então... Eu agradeço o senhor o carinho. Eu vou mostrar um pouquinho. Tem muita coisa na feira pra mostrar? Muita coisa. Nem tomei o negócio e já tô animado e tô passando aqui. Vamos conhecer um pouquinho da feira. Olha quanta coisa... Ô, bonito, ô. Vem cá. Beleza? Teu nome é? Carlinhos. Carlinhos. Carlinhos, tu é da onde? Carlinhos. A Lagoas. Larga a minha mão, rapaz. Já gostou, hein? Gostou da mão, né? Eita, Larun. Larga a mão dos outros. Que isso? Já vem com o presente? Morreu o donzel. Que isso? E me diga uma coisa. O que mais vende na tua loja? O chapéu do Mães Gonzaga. Mas o chapéu caberia em mim, por exemplo? A cabeça é muito grande. Caberia não. A cabeça é muito grande. Que cara engraçadinho, né? É isso aí, meu irmão. Parabéns. Muita coisa bacana, muita coisa bonita. Gente, vamos com tudo. Que agora tá na hora do almoço. Eu vou bater aquele... Ah, não vou contar, não. Dá uma olhada. Você aí que tá em casa, horário de almoço, cariocou bombando. Não é pra dar inveja. Dá uma olhada nessa culinária nordestina, gente. Olha, tem de tudo aqui. Eu tô aqui com o Peninha, que é o gerente da Estação Baião de Dois. É um dos milhares de restaurantes que tem aqui na Feira de São Cristóvão. E ele vai dizer pra gente... Fala, peraí, beleza? Agora sim, tá ótimo. Você vai me dizer aí. O que que é, cariocou? Isso aqui eu sei que é o paião de dois. É isso? Perfeito. Aqui é o acarajé. O que mais? O que mais? A paçoca de carne de sol. Isso aqui tem que ter, que é a manteiga na garrafa, não é isso? Olha o cabocloco, fatia lá. A torcida é da carne de sol. Fininho, hein? Fininho. O acarajé, a carne de sol, aqui é de um lugar ou aqui ou do outro, não? Tem, a gente deu uma volta, passou indo pro Nordeste, a gente passou em cada cidade, a gente parou um pouquinho, né? Aqui tem a Bahia. Então conta. A Bahia tem um acarajé espetacular, olha só que maravilha aqui, ó. Recheio de vatapá com caruru e camarão seco. Aqui nós temos o queijo coalhaçado, aqui também do Nordeste, com mel de cana. Na verdade, eu tenho que sair daqui e eu vou bater um papo com um estudioso, porque aí vai passar todas as informações verídicas da Feira de São Cristóvão, toda a parte cultural, dos músicos, que são a essência desse lugar. Como aqui é televisão, se liga no passe de mágica. Cá estou! É, tô aqui agora com o Teixeira, jornalista, diretor do Instituto Cultural aqui da Feira de São Cristóvão. Se tem alguém que conhece a feira, é o Teixeira. É bom, né? É bom. Fala, mestre. Fala um pouquinho daquilo que eu chamo de a essência da feira, que são os músicos, a história. Conta pra gente. A diversidade do Nordeste está aqui dentro, né? A gente começou em 1945, depois da guerra, de uma coisa horrível, e nasceu essa coisa maravilhosa. Música, repente, cordel, maracatu, frevo, tudo que enriquece, que dá esse valor histórico fantástico ao Nordeste, veio com essa gente e fortaleceu a Feira de São Cristóvão. E vocês vão ver isso agora. A gente vai partir lá pro coração da feira, e vão mostrar isso na prática. Tem, ó, é muita figura. Não perca, Léo, vamos comigo, vamos? Como eu falei, eu vou bater papo com a alma da feira Aqui estão, seu nome? Edinaldo Santos Edinaldo Santos, o seu? Miguel Bezerra Miguel Bezerra, eles são os repentistas Mas pensa que só tem eles? Não, não, não Aqui tem uma gama enorme de personagens Que olha só, por exemplo, aqui Estamos com o famoso Tiririca, é ou não é? Com certeza, a abertada da feira sempre está um jeito Vem tudo pra cá, aqui a novidade é a atração Principalmente agora, São João Tem muita, é, pamonha Cajica, porra, assim pra dizer Ah, tá gostando Eita Todo mundo, oi está Oh, menino lindo Você fala que ele vai estar aqui também, parê Oh, menino lindo Eita, coisa boa Tô aqui, você é o Galã do Brega, a senhora Galã do Brega, é Galã do Brega A senhora? Rainha do Brega Rainha do Brega, a senhora? A musa do Brega É rainha, galã, a musa Eu sou o quê? O Brega Olha só A senhora? A princesinha do Brega A princesinha do Brega O senhor que é forte, o padre Dedeu Que é o boy do Brega Programa cariocô e vou ter que cariocar Improvisando um pouquinho de cultura popular Com festa junina dentro do bonito lugar Nesse programa exemplar Mostrando a cultura bem Misturando esse nordeste com tudo que o Brasil tem Nordeste, festa junina Eu acho que é super importante a gente mostrar que a feira não é um polo gastronômico apenas Nós temos uma essência, uma cultura enorme aqui dentro Tem artesanato, tem gente bonita, tem muita coisa bacana que merece ser mostrado Eu acho que é esse o nosso papel Eu tô muito feliz de poder mostrar isso aqui Isso aqui é uma casa extremamente importante pro Rio de Janeiro E é isso Eu acho que esse é o papel do Rio que o Rio não conhece Mostrar personagens que fazem a diferença Sejam eles do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste O importante é que tá aqui na nossa cidade E eu tenho muito orgulho de mostrar